Ainda em Regente Feijó, a greve dos servidores completa hoje uma semana, viu? A Prefeitura entrou ontem à tarde na Justiça com uma ação de declaração de ilegalidade da greve. Repórter Rubens Nakato está em frente à Prefeitura e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que os grevistas receberam essa notícia? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Como você disse, eu estou aqui em frente à Prefeitura de Regente Feijó, onde o pessoal aqui continua paralisado, inclusive a gente vê aqui com cartazes, faixas, reivindicando essa questão salarial e eles receberam aí essa notícia da postura da Prefeitura com bastante indignação, porque todos aqui são unânimes em dizer que é direito deles poder reivindicar. O presidente do sindicato está aqui comigo, vai falar um pouco mais sobre isso. A gente está falando dessa decisão da Prefeitura de entrar na Justiça. Como é que o sindicato vê esse posicionamento? Bom dia. Nós vemos com indignação. Porque apesar de não termos ainda notificado, nós temos conhecimento de que a Prefeitura ingressou junto ao Poder Judiciário pedindo o reconhecimento da ilegalidade da greve. Eu chego até a dizer que isso é um absurdo. E também não precisa se ter muito conhecimento jurídico para entender que como um ente público não paga o piso nacional do magistério em 2013, só paga em 2014 diante de uma força judicial, em 2015 ele pagou, em 2016 diante de pressão, em 2017 não pagou, em 2018 não pagou. Qual será a argumentação jurídica que o Poder Executivo de Regente Feijói está usando para deixar de pagar o que é direito e ainda tirar o direito dos professores se manifestar e reivindicar aquilo que é seu por direito desde 2011, quando a lei federal concretizou o direito do professor do magistério de 40 horas, direito ao piso. Eu não sei qual o argumento jurídico para se entender que é ilegal um direito reconhecido por uma lei federal. Por enquanto vocês continuam então paralisados? Nós estamos paralisados, aguardamos a citação no processo para que o nosso departamento jurídico possa fazer a nossa defesa, certo? E talvez no dia de amanhã nós já tenhamos alguma decisão, alguma solução para ver o desfecho, porque os professores não querem isso. O professor está aqui, em vez de estar almoçando em casa, está comendo pão com mortandela, ele tinha que estar na casa dele, ele tinha que estar na sala de aula dele. Esse é o que interessa para nós. Tá certo, Valdemiro. Obrigado pela sua entrevista. Olha só, o piso que eles solicitam é de cerca de R$ 2.400,00. Esse reajuste, né, diante a defasagem, daria cerca de 14%. A Prefeitura informou, continua informando a nossa produção, tentou falar no gabinete do Marco Rocha durante toda a manhã, a afirmação que é a mesma, né, desde o início dessa greve, é que ele já fez um reajuste aí de 25% no ticket de alimentação e que a proposta de reajuste salarial seria de 3% para todos os servidores. Lembrando que os professores continuam aqui, né, da rede municipal de ensino das creches e o pessoal da saúde, a uma minoria, os motoristas, então voltaram a trabalhar. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado aí pelas informações. Ao vivo de Regente Feijão, essa greve aí que já está se estendendo, a Prefeitura tem que se movimentar para tentar chegar no acordo.